A cruz de bala é o meu Eu quero o nome do herói português Ih, nossa Sai, 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 sai Ruim esse Rodrigo Caio, hein? Ruim, o cabeceão todo torto Olha o São Paulo agora, hein? Olha o São Paulo agora, hein? Ei, ei Aí é falta, né, professor? Maracana é esse companheiro Vocês estão tirando o Gabigol Vocês estão tirando o Gabigol Ah, Gabigol Ah, Gabigol Toma no cu, Gabigol Toma no cu, Gabigol Você tá na seleção ainda, mano Perder um gol desse Você vai perder um gol desse Seu lixo, lixo Não vai pra casa Que sonho louco da porra, mano Gol é gol Volpi, mano, é goleiro, mano Usa hidratante? Usa Mas é goleiro, mano Puta que pariu Um abraço pro Liseiro Continue assim Ei, 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 ei Pode parar, pode parar Olha o cabelinho do Reinaldo Olha o cabelinho do Reinaldo O Reinaldo Bonito bacalá, hein? São Paulo vai fazer uma gol agora Vocês sofrem pra ganhar do São Paulo, hein? Oh, freguês da porra Mas tem uns Mas tem uns que já tá até Com um clareamento anal Vamos falar Bahia! Bahia! Chupa pra mim 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 É o Dougal da porra Ah, cara, vem Você desse jeito aí Tá arrebentando o São Paulo aí Que tá na zona Olha lá, olha lá VASCO É nóis É muito grande pra vocês É muito grande Olha lá ó, ele tá falando que vocês são freguês, freguês, tá falando aqui ó. Caraca, 200 mil. Vai Gabriel, fala aí, fala aí, fala aí ó. Hino do Flamengo, tocando na sua tela, olha a cara do São Paulino. Vem a virada, vem a virada. Lele, manda um recado aí. Ô Flamengo, tá na hora, tá na hora de quebrar esta rua aí, porra. São Paulino com medo da pressão e o corintiano com medo da semana que vem. Afinal, o time do Corinthians é horroroso. Ah, vai deixar o cara jogar mano, vai pra cima dele velho. Esse lateralzinho vocês errem. Nossa senhora mano, tá andando no campo mano. O balãozão no alto, ele deixou o Gruninho. Deixou o cara matar a bola, dominar e sair jogando velho. Felipe Luiz. Ah, são todos os cantinhos. Não, 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 não. Fala aí, que freguês. Que virada, que virada mano. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Puta que pariu mano, deixaram o cara chutar a bola no gol mano. O filho da puta matou a bola sozinho, o cara não chegou na marcação. Ele recebeu a bola e plantou no gol mano. Ufa do seu lateral. O filho tá na zona de baixamento, sabe a galera? Não é a toa que vocês são 16º colocado. Depender do que dos caras? Se o Corinthians pegar o São Paulo, eu não quero nem... Mano, vou nem imaginar com o outro que vai ser esse jogo aí. Vai michael, você joga demais. Cara, você é o melhor jogador do Brasil. Foi os dois eles, mano. Eita pariu. Eita pariu. Eita pariu. Eita pariu. Eita pariu. Seu Paulo, o aparelho! Eita pariu. Eita pariu. Eita pariu para o Brasil. Eita pariu. Eita pariu. A canção é o que? O que você vai fazer a criação? Eita pariu. Eita pariu. Assiste o seu time, que está jogando maravilhosamente bem. É por isso que vocês, como 16º colocado, não tem que desafiar os postulantes ao título, entendeu? Deixa com nós. Troféu e ilusão, hein? Troféu e ilusão para o Gabriel mais uma vez. Se iludiu achando que ia ganhar. Eu falei, hein? Ô profeta. Fudeu, hein? Vai entrar o Pedro Vitinho. Aí, torcedor do Flamengo, comenta aqui que amanhã o Gabriel vai responder os seus comentários, hein? Comenta. Com muito carinho. Com muito carinho. Olha o Henrique tortando aí. Nossa, você era louco. É bom. E... Nossa, nossa, vou passar o carro, velho. Eu falei, eu... Olha lá, olha lá. Vai cair, vai cair, vai cair. Lelê, Lelê, é só o treco que vai cair? Ou será que o São Paulo vai cair? Não, a segunda divisão. Será? Vai cair. Não, a segunda divisão. E aí, então? Lelê, essa é a grande frente. A primeira é a primeira é a primeira é a primeira. A primeira é a primeira é a primeira. É o palco, a primeira é o Palmeiras. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O clima de oba-oba na torcida. Você viu quem fez o bloado? Você tava rica do outro, cara. Que merda aí. Ela tá morta o jogo. Feio, você cai em cima do outro feio. A Futebolts agora tem que passar a chutar. E? 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 Eu sou, Gabriel. Pedrô, Pedro. Pedrô, Pedro. Indignado, indignado. Pra que, Gabriel? E aí 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 Isso E aí O que me conforta é que são quatro anos sem vencer nós, então tá... Mas quando venceu, hein? Mas é aquele negócio, né? Para perder de 5 a 1 é foda, hein, mano? Fim de jogo, ó! Nossa, graças a Deus, meu amor de Deus, tá bom. Parabéns, parabéns. É... Já que não foi bom pro Vasco, deixa eu me transformar aqui, ó. Tá pegando? Eu acho que os porco aí tá com medo agora, hein? Medo tá você, Lelê. Tá meio com medo aí. Semana que vem vai ser 5 também, hein? Sim, não, hein? Talvez você vai ver, o Boringão vai ganhar. A cara do São Paulino, ó. Ah, já que não deu aí, mano, pelo menos se inscreve no canal aí, dá uma força pra nós aí. É isso. E comente, né? Porque o Gabriel vai responder os comentários amanhã. Tá aí, deixa só os groselinhos aí, vocês aí. O Gabriel tá fudido nos comentários. Ah, papinho aí. Se inscreva, Flamenguista. Comenta que o Gabriel vai responder num vídeo que vai sair na... Deve sair na terça. Um abraço. Cinco abraços pra vocês. Au! 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 Au!